O que eu vou fazer que eu devia ter feito há muito tempo? Eu vou falar pra todo mundo que você anda me chandadeando pra não falar nada sobre aborto! Cala a boca, sua idiota! Cala a boca por quem, Valéria? O que você tá escondendo, afinal? Anda, Valéria, eu tô esperando! O que você não quer, Gabi Aconte? Calma aqui. A Bia aqui anda muito bem. Ela tá nervosa e fica botando coisa na cabeça dela. É só isso. Você é silva. Cala a boca, Bia. Nós duas vamos sair perdendo nessa história. Eu não tenho medo das suas ameaças, Valéria. Aliás, eu tô de saco cheio desse seu joguinho sujo. Ô, Bia, fala logo. A gente não tá entendendo nada. A Valéria armou pra ficar grávida de você, Gui. E depois escondeu de todo mundo que perdeu o bebê só pra colocar a culpa em cima da banda. Como é que é? A Valéria armou a gravidez? Como assim? Para de falar besteira, Bia. Para de inventar. Ela tá mentindo. Fala, Bia. A Valéria furou a camisinha antes de transar com você, Gui. É mentira, Gui. Você não pode acreditar nela. Bia. Você me paga, Bia. Eu não tenho medo de você, Valéria. Sabe por que a data do hospital tá errada aqui? Porque a Valéria perdeu esse filho muito antes da queda da escada. Ela entrou numa de reconquistar, acabou fazendo coisas que não podia, como dançar, fazer exercício. Ela perdeu o bebê jogando vôlei no clube. Isso é verdade, Valéria? E depois, quando ela perdeu a criança, ela ficou desesperada, com medo de te perder por sempre. Então ela resolveu se vingar da Nanda, né, Valéria? Só porque vocês estavam namorando. Para, Bia. Para, Bia. Pelo amor de Deus. Para com isso. Para. A história da queda da estrada. É, exatamente. A Valéria forçou uma briga com a Nanda. E fez com que todo mundo pensasse que a Nanda jogou ela pela escada. Foi tudo planejado, né, Valéria? Garota! Como é que você pode ser tão baixa? Como é que você quer jogar a culpa da macho do seu filho em mim? Não se faz a culpa dessa menina! Não se faz de boazinha, não, Nanda. Eu sei que se você pudesse, você tinha me atirado da escada assim. Você odiava o meu filho comigo. Cala a boca! Eu tenho nojo de você, garota! Eu tenho nojo de você! A união de Gabriel Nascimento. Alexia? O que ela está fazendo aqui? Coloca a cara com isso, pelo amor de alguém, tira meu filho! O que está fazendo? Vamos demorcer aqui, meu filho! Vamos demorcer aqui, meu filho! Vamos demorcer aqui, meu filho! Ela te enganou. Ela enganou todo mundo. A Cristal não tá grávida. Não. Você extrapolou todos os limites. Sua louca. Doente. Gabriel, deixa eu te explicar. Não é nada disso, Gabriel. Você mentiu. Enganou todo mundo. Louca, doente. Não me ouve, pelo amor de Deus. Me ouve, não é nada disso. Ei, quem quer esse casamento? Eu não vou ser pai coisa nenhuma. Ela nunca teve grávida de um filho meu. Não, não é verdade. Eu tava grávida. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Qual é a sua, hein? O que você veio fazer aqui? Surgiu de onde? Gabriel. Eu não te abandonei, hein? Obrigada por fazer isso. Eu precisei, Gabriel. Eu fiz os pés de proteína, Engenhar. Gabriel, eu te amo. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Chega com essa palhaçada pra vocês também. Coloque esse símbolo. Vocês não arrependam nada. Laura. Laura. Oi. O que você tá sentindo? 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 Gabriel. Gabriel, tua avó tá passando mal. Gente, vai de perto dela. Vó. Tô aqui. Calma. Tô bem, minha xeratinha. Tô bem. Tô ótimo. É só uma torcida de cabeça aqui. Tô ótimo, minha filha. Tô ótimo. Tô bem. Tô aqui. Chega. Já falei. Deixe minha voz em paz. Me deixe em paz. Dá o tempo, por favor. Eu vou respirar. Sai daqui. Parou. Ajuda aí. Parou, parou, parou. Por favor. Vocês estão na casa de Deus? Mais respeito. Gente, na boa. Despeça aí. Vai, pelo amor de Deus. Tá faltando respeito aqui, né? Vaza. Vaza daqui, ô fotógrafo folgado. Vamos levar a dona Beatriz para faca este dia. Vamos. Por favor. Por favor. Alex, vai lá na sacristia. Ajuda o Gabriel. Fica com ele. Não, não, Nath. Você quer saber? Eu não tô aliviada. Você fez a coisa certa. Linda, colegiosa. Laura, eu já falei pra não me chamar de Martinho. Eu nunca lhe dei essa intimidade. Para. Eu que paro. Eu já falei pra você não tratar os covados, hein? Cadê a Laura? Ela tá aqui que eu sei. Laura! Meu maridinho chegou. Eu passei na revista e me disseram que você não foi trabalhar hoje. Por que você não tentou meu celular? Porque foi você que quebrou. Por que a gente não vai pra casa? Vai, Carinha, nessa! Que bela reunião de família é essa aqui? O que tá acontecendo? Marcos, solta a Laura. Você escutou meu avô. Solta a minha irmã, cara. Você é surdo? O que é isso, seu moleque? O que você falou pra eles? Hein? Alguma coisa da qual você se arrependa depois, é isso? O que que é? Vai machucar na frente de todo mundo, é isso, Marcos? Marcos, se controla! Agora! Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Como você é cínico, Marcos. A gente já sabe de tudo. Fim da linha. Perdeu, malandro. Eu aposto que você inventou um monte de mentiras. Pra estar todo mundo me tratando dessa forma. O que que é isso? Do que que você está falando? Vocês estão loucos? Loucos! Ninguém aqui tem como provar nada contra mim. O que mais vocês chamaram? Esse cico ridículo. Chamaram a maior palhaça de todas. Estava cega. Deixava você fazer tudo comigo, mas agora acabou. Contei tudo, Marcos. O que é isso, Marcos? Você que preparou essa armadilha toda, não foi? Eu odeio você. Você vai para a cadeia. Meu marido, você está processando meu pai? Sim. Eu... Parem, parem. Eu posso ser tonto. Um tonto. Eu posso parecer um osso velho. Mas os meus miolos ainda estão funcionando perfeitamente. Marcela. Me diga, que marido processaria alguém sem que a mulher tomasse conhecimento? Doutor Joaquim, eu também acho. Calha a boca, seu intruso. Doutor Teodoro, obrigado, deixe. Dói. 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 Dói muito saber que a própria filha está apunhelando o próprio pai pelas costas. Este testamento eu fiz para beneficiar o seu irmão. E você vive se queixando, minha filha. Você diz, Marcela, que não se interessa por dinheiro, mas este testamento não sai da sua cabeça. Ué, pai, mas se é por causa do testamento, o senhor pode mudar ele, que eu não importo, não. Não, pai, eu nunca liguei para dinheiro, o senhor sabe disso. O senhor faça como quiser o seu testamento. Eu não quero o seu dinheiro, não quero. Você jura, minha filha? Ai, mentira, Bela. Cale-se. Cale-se, Bianca, cale-se. Suba imediatamente. Não suba. A Marcela só pensa em dinheiro. Ela escondeu todas as minhas joias. E eu já ouvi ela falando sobre esse testamento várias vezes com o papai. Ela chamava até o irmão de Jeca pelas costas. E foi ela, sim, que convenceu o papai a processar o senhor. Não dá um jeito em você, é bom vermelho. Ah, agora você está mostrando quem é. Não. Ai, calma. Não. Eu só estava querendo dizer que você deve ter entendido mal, querida. Não é de mal coisa nenhuma. Marcela já me fez muito mal. E fará o senhor também. Fará o irmão e até meu próprio pai que se casou com ela. Inclusive foi ela que fez o papai me proibir de casar com o professor. Vamos, filha. Eu sabia. Eu sabia. Eu só menti pra mim mesmo. Eu não queria acreditar. Mas eu sabia. Fique sabendo, Marcela. Que nem nesta vida, nem em outra vida, você verá a cor do meu dinheiro. Você me prejudicou muito. Sou ingrata. Eu só fiz o que eu achava certo. Eu não acho justo você processar seu pai e ainda se fingir de inocente. Mas você me paga. Pior do que você tem me feito, é impossível. Já escondeu minhas roupas, já escondeu minhas joias, me obriga a trabalhar. Agora, você vai ficar pão e água. Ouviu? Você vai pagar. Você vai se arrepender por tudo que você me fez. Meio obrigado, mas você vai ser sempre o medo do Pedro. Tem jeito. Tem jeito. Vocês são amigos. O que você está armando dessa vez, hein? O que é isso, Pedro? Se a gente falar com a menina, essa não foi a educação que eu te dei? Como foi, pai? Você me ensinou a falar a verdade, é isso que eu vou fazer agora. Mas peraí. Como assim? O que é que está acontecendo? A Thaís, essa garota já me prejudicou muito, mas agora acabou. Eu não vou mais deixar você atrapalhar a minha vida, Thaís. Pedro. Você não tem noção. O que é isso? Você é maluco, rapaz. Essa menina te ama e o amor dela é verdadeiro. Pupai, você não tem noção do que essa garota é capaz de fazer por esse amor que ela disse que sente por mim. Agora, ela até te prejudicava, conseguiu saber disso? Pedro. Como assim, Pedro? Pupai, se prepara. Se prepara que agora você vai conhecer quem é a Thaís de verdade. Calma, Pedro. Pedro, olha lá a mentira que você vai inventar. Pai, você não vai falar mentira nenhuma. Quem faz isso aqui é você. Peraí, vocês podem me explicar o que é que está acontecendo aqui? Posso, pai? Agora você vai saber do que é que essa garota é capaz. Ela se faz de santa na sua frente dizendo que me ama, mas quem ama não faz o que ela fez. Como assim? O que é que ela fez de tão grave? Pedro, Pedro, pô, para com isso. Eu não vou perder tempo falando todas as sujeiras que essa garota é capaz de fazer. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Só não falar o grosso. Você lembra daquele teu emprego na oficina? Aquele que você perdeu sem saber por quê? Foi a Thaís, rapaz. Eu terminei o namoro com ela e por vingança ela pediu pro pai dela te mandar embora. Você fez isso, Thaís? Eu precisava tanto daquele emprego. É que o Pedro me humilhou. Pai, ela tirou fotos de mim com a Júlia e me chantageou dizendo que se eu não namorasse com ela, ela ia contar sobre o meu namoro pra você. Todo aquele tempo que essa garota ficou lá em casa, ela me chantageou, enganou a todo mundo e nunca teve namoro nenhum, pai. O que é isso? Você fez isso? Ela fez muito mais. Quando eu namorava com a Lebel, ela forjou uma cola numa prova, pai. E quase a menina perdeu a bolsa no múltiplo escolha. César, você tem que entender que tudo isso que eu fiz foi por amor a seu filho. Eu juro, foi por amor. Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi na minha vida. Você precisa de um tratamento, menina. E quando a gente conseguiu recuperar as fotos, pai, ela armou com você, com o doutor Otávio. Ela vai pegar eu e a Júlia aqui de flagrante. Você fez isso, César? César, eu quis te ajudar. Eu não queria ver o Pedro te enganar mais, é isso. Olha, pode parar. Não adianta querer me convencer com esse seu jeitinho amigo e amigo da família, não. Eu acho que você não tem noção da gravidade das coisas que você fez. Eu sei que eu amo o Pedro, César. Você sabe disso. Agora me escuta. A Júlia engana o Pedro, ela engana. Só porque ela é filhinha de papai, com aquela carinha de santa. Quando a única pessoa que ama o Pedro de verdade sou eu. Sou eu que posso fazer o Pedro feliz. Escuta aqui, menina. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer a felicidade dela, não a desgraça. E você só trouxe sofrimento pro meu filho. E pra todos nós. Portanto, nunca mais apareça na minha casa. É um favor que você me faz. Pedro, te vejo em casa. Pedro, o que você fez isso? Tá, isso eu cansei de ver você enganar a minha família. Por favor, não ponha mais os pés na minha casa. Tá legal?